Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje Hoje nós vamos finalizar, fechar aqui a nossa série sobre os 10 mandamentos Olha, tem sido fantástico cada programa e hoje a gente vai pegar uma, mas sendo atacado o negócio Nem só a décima aqui, nós vamos falar sobre não matarás, não alterarás, não compensarás a casa do próximo Ou a mulher do próximo, enfim, nós vamos falar um pouco sobre os comportamentais Não furtarás, não dirá falso testemunho, e vai ser muito bom, qual é a relevância disso? Será que essas leis, isso que foi colocado por Deus, era uma prática normal e ele veio combater uma prática que era normal lá? Ou isso já era algo natural, as pessoas entendiam isso e ele só veio formalizar? O que disso a gente traz hoje nas nossas leis e no nosso comportamento? Será que isso ainda é atual para os dias de hoje? Nós vamos debater um pouco sobre os 10 mandamentos, o último programa hoje aqui no Antenados com ele Que é pastor e apresentador do programa Galeria Clipe, também é músico, meu brother Lincoln Lira Bem-vindo ao Antenados, então Um prazer, uma alegria André E riqueza, né? Vamos que vamos Obrigado pela tua presença, também recebo ele que é bispo primais da Igreja Apostólica Emanuel Em Campo Grande, ele é teólogo, também historiador, bispo Alexandre Pereira, bispo bem-vindo Antenados Fico feliz de estar aqui de volta, vamos debater isso aí, vamos aprender alguma coisa também junto com essa galera boa aí Obrigado bispo, também recebo ele que é bispo da Igreja Reina, engenho novo, bispo Arno Fernandes, obrigado pela sua presença Eu que agradeço, é sempre bom poder estar aqui, tão bem acompanhado, aprendendo e tentando de alguma maneira contribuir Eu espero que esse debate enriqueça muitos Eu vou falar para vocês que essa formação que está aqui, se vocês sentarem alinhados ali, eu vou ficar com medo Porque vai me lembrar o Antenados Perguntas e eu que estou desse lado agora Eu estou com medo, se tiver uma luz a baixar aqui no meio do programa Para vocês que acompanham o Antenados Perguntas, essas vezes é uma formação São pessoas que já participaram e quando eles se juntam e ficam olhando para mim Não sei se eu que pergunto, eles que perguntam para mim, dá um pouco de medo aqui Mas gente, que bom estar com vocês hoje, para a gente debater um pouco É sempre necessário, acho que é bom, sempre no início de cada programa que a gente tem feito dessa série Contextualizar, porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo isso Não assistiram os outros dois ou três programas que fizeram sobre a série dos Dez Mandamentos Os dois primeiros mandamentos falam um pouco sobre como Deus se apresenta ao homem Olha, eu quero estar acima de todos e vocês não podem usar meu nome em vão Depois ele fala um pouco sobre guardar o sábado E fala o quarto, se eu não me engano, me fugi da memória agora Mas deixa eu ver aqui, é de lembrar do sábado e não tomarás o nome do teu Deus em vão Perfeito, o um e o dois é fazer escultura Então ele meio que se apresenta como ele quer ser visto e como ele quer se relacionar com o homem Dos seis ao dez ele estabelece princípios, na verdade não vejo nem como ler São princípios que regem hoje em constituições de vários países, talvez De como o homem deve se relacionar com o outro ou com o próximo Claro que Jesus vem depois e resume tudo isso em dois Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo Quando ele estabelece isso, é muito interessante a gente deixar explicado para o telespectador Qual é o contexto social, político, de leis nessa época? Não existia lei? Será que isso tinha que ser formalizado? Essas práticas listadas, né? Ele não matarás é porque matava muito, não adulterarás porque existia adultério O que era normal ou que Deus veio combater através das tábuas da lei? A gente pode contextualizar o que estava acontecendo naquela época com o povo de Israel? Bom, é importante dizer que é lógico que os dez mandamentos Deus coloca justamente nessa parte que nós vamos falar Ele vem para pontuar uma coisa muito importante O povo estava saindo de uma realidade e indo para outra E é nesse momento, que eu sempre costumo dizer Que Deus tirou o povo do Egito Quando eles já estavam fora do Egito Depois tirou o Egito do povo É esse momento que Deus está tirando o Egito do povo E em que pese dizer que o Egito não necessariamente é a nação do Egito Deus estava tirando algumas questões que ficaram E hoje, se você prestar atenção, se você olha para a nação de Israel Se você olha, sobretudo, para o judaísmo Da onde surgiu a nossa fé, se a gente pode dizer a nossa religião Se você vê, eles rodaram por tantos lugares Que hoje o judaísmo está impregnado de uma série de questões Uma série de coisinhas Por exemplo, você vê judeus que hoje creem na reencarnação Porque eles buscaram isso de uma realidade onde eles estiveram Você tem uma série de coisas E é importante dizer que nesse momento Deus está pontuando o mínimo que eles deveriam fazer como nação Para poder subsistir por onde eles iam rodar Porque eles rodaram muito Eles andaram muito e andam até hoje É importante dizer que Eu acredito que não há nação E há um pensamento judaico que diz Que não há nenhum lugar no mundo Que não haja uma sola de pé judeu Ou seja, eles estão pisando em todos os lugares Eles estão em todos os lugares Mas é importante que nesse momento O que mais traz de interessante Nesses mandamentos que nós vamos falar agora É de que, de verdade, Deus estava pontuando O mínimo pelo qual eles vão viver Porque, por exemplo, quando está escrito ali Não matarás, mais adiante Deus manda matar É o próprio Deus que diz para ele Não matarás Mas mais adiante ele chega para Davi e diz assim Ele entra e não deixa ninguém vivo Nem o passarinho da gaiola podia ficar vivo Então, é interessante que ele diz Não mate Mas mais adiante ele manda matar E se a gente for prestar atenção Nessa questão aí Nessa questão que é cíclica Ele diz não mate, mas mata Depois ele continua dizendo não mate Mas ele chega lá mais adiante e diz mata Então, ao mesmo tempo que ele chega para Davi E diz um pouco adiante Ele diz não mate Davi guarda esse mandamento Quando chega perto de Saul Podendo matar Saul Ele não mata Saul Mas ele corta a orla do manto de Saul A orla do chale de oração de Saul Para tirar a autoridade de Saul E diz assim Eu não te mato Mas a autoridade você já perdeu Então, é importante que a gente conheça Pelo menos a forma daquele povo se movimentar Algumas questões que a gente pode falar mais adiante Mas eu entendo que seja isso Eu achei muito bonita a colocação de Deus primeiro tirou o povo do Egito Aí com os 10 mandamentos Ele está tirando o Egito do povo Depois tirou o Egito da galera É bacana porque Nesse período o que acontece A dinastia ali do império do Egito Faz com que a lei Ela vem da forma que ele está sendo instituído A institucionalidade está sobre uma pessoa O faraó Entendeu? E Deus ele entende Que ele precisa intervir De uma forma sobrenatural Sobre o seu povo Para institucionalizar a lei através dele Porque é bacana que Nesse período do Velho Testamento Deus ele governa seu povo de uma forma direta E a tábua da lei faz com que Como o bispo colocou muito bem Esses princípios da natureza humana Sejam respeitados Como você colocou André Os primeiros mandamentos Essa verticalidade da relação do homem para com Deus E agora Deus vem falando sobre essa horizontalidade Da forma de se relacionar do próprio homem Com o próprio homem E Deus institucionaliza A gente vive um momento da institucionalidade Da nossa nação Em relação à sociedade A gente agora está falando sobre Por exemplo Diminuir a idade Da maioridade penal Então a gente percebe que o ser humano Ele fica colocando em xeque Os seus valores Será que é legal Prender uma pessoa de 16 anos De 17 anos Nesse tempo é bacana Que Deus de forma direta interviu Não matarás Não tire a vida do outro Quando a gente fala sobre o aborto A gente vem desse princípio Não tire a vida do outro Quando a gente fala, por exemplo Das pessoas de crime de colarinho branco Que são essas pessoas que estão sendo presas A gente está lembrando desses mandamentos Não furtarás Então são princípios bacanas Que vieram da parte do Senhor Agora é importante Como foi colocado aqui também A gente entender essa coisa Do vinho novo No odre novo Sabe? A contextualidade A contextualização Desses princípios Porque naquela época Havia uma realidade Hoje a gente não vive Um princípio de guerra De tirar a vida pelo outro A não ser Seria legal Se tivesse um delegado aqui Para o delegado Falar sobre essa questão Mas é bacana Essa intervenção de Deus No ser humano Que depois serviu de base Para toda a institucionalidade grega E para toda a institucionalidade Própria romana Que a gente herda Até hoje no judiciário Até hoje no judiciário A gente herda esses princípios É muito bacana Deixa eu entrar nos princípios Não sei se o Bicho Quer falar um pouco ainda Sobre o contexto Mas eu queria depois Entrar em cada um Para a gente poder deglutir Na verdade eu tenho Muito pouca coisa aqui Para acrescentar Os meus colegas Discorreram muito bem Mas a sociedade egípcia Era muito organizada E não só a sociedade egípcia Mas outras sociedades Ali da Mesopotâmia E de outras regiões Eram muito organizadas Tinham leis E algumas dessas leis São retratadas Nos dez mandamentos O não matarás O não furtarás Tudo isso Eles já tinham como sendo Princípios éticos Vida em sociedade Mas há algo Nos dez mandamentos Além dos mandamentos Concernentes A relação entre o homem E Deus O último mandamento Diferencia De tudo Porque Porque entra na questão Da subjetividade Quando diz lá Não cobiçarás Quer dizer Aí Jesus Lá no novo testamento Vai dizer Se você cobiça a mulher Do outro No seu coração Você já adulterou Quer dizer Aquilo que É comportamento Um dia Esteve só no plano Da subjetividade Quer dizer A pessoa teve que desejar Teve que cobiçar Então a intervenção De Deus Não é só No comportamento Mas nas motivações Isso era Completamente Estranho Nas outras culturas Ninguém estava Preocupado com isso Nas outras culturas Então isso Alavanca Os dez mandamentos Coloca os dez mandamentos Acima De qualquer outro Código de ética Antes da gente Ir para um intervalo Existia algum tipo De penalidade Para transgressores Doze, dez mandamentos Uma pergunta Até depois dos debates Que a gente fez As pessoas mandaram Mas vem aqui André E quem matava E que não sei o que Como é que era Tinha polícia Qual era a organização Daquilo Porque também Quando a gente entende Até o nove A gente pode até entender Que são ações No dez Como é que você pune Uma motivação Isso é uma coisa Também muito interessante E aí uma coisa Que é o eterno Talvez não seja Na terra a punição Mas existia algum tipo Também organizado De punição Em pessoas que transgrediam Esse tipo de mandamento Historicamente A gente aprende isso Na bíblia E o que era Que tipo de punição Por exemplo Se a mulher Flagrada em adultério Ia ser sumariamente Executada Em pleno pátio Do templo Jesus teve que intervir Na verdade Mas era a lei Aquela execução Não foi coisa Da cabeça dos anciãos Vamos lá matar Aquela mulher Não Era a lei Que ordenava Uma pessoa Flagrada em adultério Deveria ser levada Até um determinado lugar E apedrejada Até a morte O problema É que Mas essa punição Necessariamente Não foi ela dada Por Deus É outro tipo Já é uma interpretação Do homem em cima Deus aqui não Adulterá Então o homem Institucionalmente Eles tinham formas Que algumas pessoas Alguns anciãos Alguns rabis Eles escreviam Uma determinada lei Que se baseava Nos mandamentos Como punição Deus fez o mandamento E necessariamente Não deu a punição Inclusive Tem um fato interessante Quando Jesus perguntado Acerca do divórcio Que caracterizava A questão do adultério Dois tipos de linhas Ali estavam em xeque Que era a questão De valorizar a separação E não valorizar a separação Eram dois rabis Importantes Que descreviam Sobre a penalidade De adulterar E quando Jesus Perguntado sobre isso Eles estavam colocando Jesus em xeque Mas passava Pelo homem Passava pela liderança Estabelecer Esse tipo de pena Para o que Não fosse cumprido Através da lei Tem uma questão interessante Que o que está escrito No livro de Êxodo Depois ele vem Cibalizado no livro De Levítico Se você prestar atenção O livro de Levítico Ele é um livro ritualístico E além de ser um livro ritualístico Ele também é um livro Que vai mostrar As penalidades Para tal coisa Então se você Por exemplo Você verificar lá É no livro de Levítico Que vai dizer Por exemplo Que como se faz Nas penalidades Se você vai ao capítulo De número 20 Você vai ver lá Qual é a penalidade Para o homem Que se deitaria Pudesse se deitar Com a esposa Do seu pai Com a sua cunhada Com o filho Ou a filha Os dois homens Que deitassem um com o outro Com animais Com animais Qual era a punição Para tal Agora O que o Lincoln falou É importante dizer Que hoje A comunidade judaica Ela tem um livro Chamado Talmud Que é o comentário Que é o comentário Dos rabinos Que é estudado Até hoje E que nesse Nesse comentário Existem Como ele disse Essas duas escolas Uma grande escola Hoje É a escola Da Beit Lubavik Que estuda Algo muito importante Da Torá E também Do Talmud Que fala por exemplo Quando o bispo citou Aquela questão Ambos citaram A situação Da mulher que vem Que é levada Aos pés de Jesus Para ser apedrejada É interessante dizer Que adultério Neste momento Aí E o que a lei diz Adultério É única e tão somente Quando um homem Ele se relaciona Com uma mulher casada O homem casado Que se relacionasse Com uma mulher Fora do casamento E essa mulher Não fosse casada Isso não era adultério Hoje A gente pega isso tudo E coloca tudo junto Diz assim Um homem é casado Se ele tem um relacionamento Fora do casamento É adultério Para a lei não Para a lei Isso é muito claro Esse comentário No Talmud Que era o seguinte O homem casado Se ele tem um relacionamento Fora do seu casamento Com uma mulher Que não é casada Para o comentário Do Talmud E para a lei Isso não era adultério E aí o que que acontece Quando leva uma mulher Para lá Independente disso Ele diz que a mulher Foi pega em ato de adultério Porque ela era casada E olha que coisa interessante Mesmo que não se pudesse Ali Que pudesse ir Contra a materialidade Da prova Porque a mulher Foi pega em ato De adultério Qualquer coisa Que fosse dizer ali Condenava aquela mulher E com uma única frase Jesus consegue Absorver a mulher Quando tem tudo Contra ela E é algo interessante Que Ainda que a gente Eu não esteja fazendo Uma defesa Dizendo que Hoje Se um homem tiver Um relacionamento Fora do casamento Com uma mulher Que não é casada Isso não seja adultério Ou que seja adultério Nós estamos falando Da lei E eu estou falando Do comentário do Talmud E os estudos São claros Dizendo Que nesse momento Só houve adultério Com aquela mulher Porque ela era casada Porque o adultério Ele só acontecia Quando um homem Tinha um relacionamento Extraconjugal Ou que ele não fosse casado Mas se ele se relacionasse Com uma mulher casada Ambos estavam em adultério O chato esquentou Isso Vamos trazer isso Para baixo aqui No próximo break Vamos para o break Daqui a pouco a gente volta A gente fala sobre isso também Vou falar sobre Não matarás E não adulterarás Seis e sete Dos dez mandamentos Vamos debater O que isso quer dizer Vamos trazer também Para os dias de hoje Não matarás Mas Deus manda matar Não matarás Mas hoje Como sociedade Existem pessoas Que são Eu quero mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau